E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje estou aqui com o Felipe, né amor? Eu, meu filho. Estou aqui na casa da avó dele e a gente vai... Eu vou gravar na verdade minha rotina da noite pra vocês, junto com o Felipe, Fih junto com a família dele, né amor? E é isso, daqui a pouco a gente vai fazer churrasco também, foram buscar carne. E a gente fez minhas unhas, olha como ficou, ficou bem... Eu não sei como brilhante tem, né. E aí, tem... Lindo, lindo, lindo. Vou estar lá se esco... Quase, tu é a roupa? Eu não sei. É quase não que eu dançar aqui, viu mãe? Eu não sei como brilhante tem. Lindo, lindo, lindo. Vou estar lá se esco... Quase, tu é a roupa? Quase, tu é a roupa? É quase não que eu dançar aqui, viu mãe? Ei, Jesus, eu tô com uma criança e esse poder hoje. O povo tá lá fora, brigando por causa da comida, por quê? E a Gabi tá comendo, ó, ó. E a gente tá comendo com comida. A Belly e a Manu. Oi, Manu. Oi, Belly. Vocês tão jogando? Sim, tô jogando esse jogo. Entendeu? Gente, agora nós vamos chupar o sorvete. Ó, vem o sorvete. Cheguei primeiro. A Belly e a Manu chegou primeiro, a Belly e a Manu. O Belly. Agora a gente acha que tem uma sorvete. Tem de morango e de sorvete. Gente, já pegamos aqui os sorvete, estamos no Fazenda. Estamos aqui curiosos pra ver quem é o açaí, né, Manu? Uhum. Curiosidade. Gente, a gente gravou o vídeo pro Felipe e agora a gente tá... Eu estou editando o vídeo, na verdade. E o Felipe foi buscar alguma coisa. Obrigada, meu amor. Meu refri. Meu refrizinho. Beleza. 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 A gente vai sair daqui acho que sete horas da manhã. Fazer clipe. Na verdade, a gente vai sair daqui sete horas da manhã. Então a gente vai acordar mais cedo pra poder fazer o clipe da Milena. A gente vai gravar o clipe dela. Vinte, né? Ó, a luz começou aqui. Aí já tá assim a luz, já. Então chegando em casa, o Felipe tá de bom setinho, né amor? Ah, tá. Só trocar de roupa, tomar um banho e pronto. Já tem que lavar cabelo aí. Vou mostrar pra vocês eu lavando o cabelo. Ó o estado dele agora. Tá vendo? Essa bucha. Meu, uma bucha. Uma buchinha de logo a roupa. Tô chegando em casa quando eu tiver... Tô chegando, hein? Mentira, vai demorar um pouquinho. Tchau. Bom, gente, chegamos aqui. Já estou subindo pra minha casinha. Amanhã tem clipe, Cezinho. Amanhã tem clipe da Milena Fit, eu e o Felipe. A gente vai ver esse clipe também. Eles cantam na música. E amanhã é o dia da gravação do clipe. Estava aberta? Que estranho. Oxe, olha aqui. Meu, hein. Vai logo. Vai logo. Eu quero ir no banheiro e a Milena Fica. Estou me trollando, né? Tô, tô trollando. Vai trollar um dia. Gente... Ai, vontade de fazer xixi. Tchau. Gente, eu queria compartilhar com vocês isso daqui, ó. Olha o que eu fiz na parede. Tá cagada. Porque assim, minha mãe, como eu já disse pra vocês, a gente quer montar um estúdio aqui, então a gente vai colocar um papel de parede. E aí, ontem eu fui fazer challenge e eu acabei prendendo uma luz aqui e saiu pra parede junto. Mas, ó. Tá mais branco do que a própria pintura. Eu vou tomar meu banho agora. Vou mostrar só minha mão aqui. Vou tomar meu banho. Ó, gente. Com pinhas da Renner. Chegou muita coisa diferente na Renner. É que minha mãe foi meio que com pressa, então minha mãe pegou pouca coisa. Mas chegou muita coisa na Renner. E agora eu estou indo tomar o meu banho. Porque eu tenho que lavar minha cabeça ainda. Vai, filha. Fazer um monte de coisa. Eu sou meia-noite. Gente... São... Meia-noite e trinta e sete. Tô ficando molhada ainda. Meia-noite e trinta e sete. Olha, olha a situação. Acabou de tomar banho agora, hein? Mas precisa dar um aniversário pra pegar pra secar pra mim. Ela vai descer lá no Felipe. Porque a mãe do Felipe vai secar o cabelo pra ela. E a gente tem ainda que terminar de algumas coisas. Amanhã, duas horas e meia. Tô ficando louca na toalha da cabeça e deixando esse lado de fora pro corpo do Felipe. Nossa. Tô no andar. 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 É, né? Você tá mole? Não. Não, necessariamente. É do amigo. Deixa eu ver. Bele. A bebê já nasceu. Essas são horas. Que foi, Bele? A Bele toda elétrica. Mais de meia-noite. Ela assim, ó. E o Felipe diz que tá com o dente mole. Mostra aí, Gabi! Ô, Felipe, tô com o dente mole. Gente, pronto Mais uma e uns da manhã Cabelo escovado agora Escovar dente Cabelo escovado, agora vamos escovar dente E dormir, porque Temos que acordar amanhã aos 6 Tem que usar roupa de amanhã também, peraí Isso é o que menos importa Oxi Tô muito preocupada com a roupa de amanhã, gente Vê se eu posso Ah, lógico Vai, Rita Volta, Rita Como que é? Ô, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdi uma facada Só que me voltava, né? Gente, o Felipe Vai com essa mesma blusa Porque ele tem uma Ele vai com uma camiseta, né, filha? É, eu ia falar Ele tem uma camiseta igual a essa Esse meu croppedzinho E eu vou com esse E com short jeans Preto É isso Basicamente Porque a gente só vai com a roupa Pra você chegar lá Chegando lá A gente já vai trocar de roupa totalmente É, chega lá vai ter a cabeleireira Sim A estilista Tudo preparado já Com as roupas do clipe, né? Gente, ó Já terminou Já terminou umas coisas E... Tá vendo essa malinha? Olha a malinha De bebê, né? É Ela é pequenininha A gente vai levar essa malinha lá pro clipe, né, mãe? É Com algumas coisinhas que tem aqui em casa Tem acessório Essas coisas Pra poder levar Não, não tem acessório É umas meias Umas coisinhas Ah, então Acessório pra poder acrescentar na roupa Essas coisas Então a gente tá levando essa malinha aqui Bom, gente Já coloquei aqui a minha roupa E vou só pegar o tênis Acho que vou te dar um mesmo Ai, gente Vou te dar um mesmo Porque a coisa amanhã eu não vejo um tênis E agora eu vou deitar E vou dormir Porque amanhã tem a gravação de clipe E vai ser corrido Vai ser Ai, gente Desculpa Eu tava sem, né? Mas vai ser muito corrido Gente, tá Branco aqui na frente? Eu, hein? Vai ser muito corrido Como eu disse pra vocês Não é meu rosto É porque ele tá limpo Aí ele fica assim Vermelhinho em algumas partes Tá vendo? Mas enfim, gente Vou dormir agora Porque amanhã Alguma um dia Deixa eu ver que horas são Deixa eu abrir aqui Pra poder ver Gente, olha a tela do meu notebook Tá bem zoado 1h19 da manhã Tá tarde já E eu, gente Vocês já Ó, me coloca aqui nos comentários Vocês já lavaram o cabelo Tipo, tarde assim? Bem tarde Porque eu nunca lavei Acho que esse horário Nunca me lembro Mas acho que esse horário Foi o horário mais Mais tarde Foi o que eu lavei Eu fui lavar o cabelo Acho que meia-noite Meia-noite Por aí Foi meia-noite? Não Foi 11 horas Por aí Mas enfim É a vida A gente tem que fazer isso Quando a gente não tem tempo Né, gente? E eu não podia deixar o meu cabelo Daquele jeito Vocês viram como tava Ainda mais com gravação de clipe Essas coisas É... Tá demais O clipe A ideia do clipe Tá incrível Então o clipe que a gente vai gravar É... Música da Milena Fit, eu e Felipe Então a gente participa cantando da música E vamos participar do clipe também E é isso, gente Aguardem Acompanha nos stories Acho que a gente tá gravando hoje Quando esse vídeo tá saindo A gente tá gravando Então corre lá no Instagram Pra poder conferir É... Gabi.SouzaOficial Só corre lá Pra poder conferir E é isso, gente Vai lá Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo